O gaio azul é uma espécie de ave encontrada principalmente na América do Norte, especialmente no leste dos Estados Unidos. Esta ave é facilmente reconhecida pela sua plumagem vibrante, com um corpo predominantemente azul e branco, uma cristerete no topo da cabeça e marcas brancas distintivas nas asas e na cauda. Os gaio azuis são aves altamente inteligentes e sociais, frequentemente encontradas em bandos familiares ou pequenos grupos. Eles têm uma ampla variedade de vocalizações, incluindo os chamados estridentes e imitações de outras aves, o que os torna conhecidos por sua vocalização habilidosa. Essas aves se alimentam de uma variedade de alimentos, incluindo sementes, frutas, insetos, ovos e pequenos vertebrados. São conhecidos por armazenar alimentos para consumo futuro, uma adaptação inteligente para os meses de inverno, quando a comida pode ser escassa. Apesar de sua abundância em muitas áreas, os gaio azuis enfrentam ameaças devido à perda de habitat, poluição e predação por gatos domésticos. No entanto, eles ainda são uma espécie comum e não estão atualmente em risco de extinção. Sua presença traz cor e vida para muitas paisagens naturais na América do Norte, tornando-os uma parte valiosa do ecossistema. Se gostou do vídeo deixe seu like e se inscreva no canal.